Olá, tudo bem? Eu sou o Chef Sandro Silva, morador do Taboão da Serra e trabalha há mais de 15 anos no ramo de padarias e confeitarias. E a pedido aí do Taboão em Foco, hoje eu vim mostrar para vocês de uma forma bem tranquila e descomplicada como você pode fazer aí na sua casa aí uns ovos de Páscoa aí, tanto para consumir na sua casa ou para vender aí para ganhar uma renda S, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou utilizar aqui, tá bom? Chocolates, estou utilizando essas gotas de chocolate aqui porque para mim é mais fácil para derreter, tá? Eu estou utilizando aqui também, ó, granulados, ó, pedacinhos de chocolate. Estou utilizando aqui também chocobol, ó. E estou utilizando também esses brigadeiros rosa. E tem esses ingredientes aqui, galera, ó. Essa receitinha é muito simples, é um recheio chamado recheio coringa. Eu fiz aqui um recheio de brigadeiro branco e um brigadeiro de chocolate. E com apenas dois ingredientes, galera, você consegue fazer até 10 tipos de recheio com esses dois ingredientes, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo se você quiser saber mais, se você quiser saber mais sobre esse recheio, tá bom? Esses produtos aqui você consegue encontrar em casas de festa, tá? Eu, particularmente, eu vou muito na loja chamada Super Doce Maringá, tá? Lá ele tem um mix, assim, de chocolates, assim, tá? E esse aqui eu comprei da Top, da Harold, tá bom? Essa cobertura blend, muito boa, muito saborosa também. E super barato, galera. Eu paguei aqui R$19,00 em um quilo. Só lembrando para vocês que um quilo desse aqui, você consegue fazer de 8 a 10 casquinhas dessas daqui, ó, tá bom? Então ele rende bastante. E agora a gente vai colocar o nosso chocolate para derreter. Galera, existe duas formas de você derreter esse chocolate, tá? Tanto em banho-maria, tá? Quanto no micro-ondas. Eu prefiro no micro-ondas porque você consegue controlar o seu tempo aqui no micro-ondas, tá? E lembrando sempre, galera, que você precisa colocar isso aqui no micro-ondas em 30 em 30 segundos. Mas por que em 30 em 30 segundos? Porque aqui você vai ter um controle do seu chocolate, tá? Você consegue mexer o seu chocolate e ele não empelota e não perde o brilho nem perde a qualidade, tá? Então é por isso que é bom esse controle de 30 em 30 segundos, tá bom? Vamos lá. Vou levar para o micro-ondas e mostro para vocês como é que funciona. Coloquei aqui 30 segundos. Aqui eu vou pegar, galera, ó. Vou dar uma olhada, tá? Vou dar uma mexidinha. Bem pouco. Tá, ó. A gente acha que não, mas ele esquentou, tá? E aqui eu vou colocar novamente. Esses primeiros 30 segundos é só para você ter um controle maior do derretimento do seu chocolate, tá? Aqui, galera, ó. Ele já está começando a derreter, tá vendo? E agora eu vou colocar mais uma vez. Mais 30 segundos. Aqui já está quase... Tá mais uma mexidinha, tá vendo, galera? Pega o que está embaixo e joga em cima. E levo novamente aqui para o micro-ondas. Ó, você vê que ele já... Eu poderia, galera, muito bem, colocar um minuto e meio direto, tá? Sem problema. Só que se você coloca um minuto e meio e ele super aquece demais, a sua casquinha vai ficar cinzenta ou vai perder uma qualidade, tá? Ou ele vai suar bastante. Então é sempre bom você trabalhar com chocolate frio, tá? É por isso que eu coloco sempre em 30 em 30 segundos, ó. Com a quentura mesmo do chocolate ele vai derreter. Porque aqui o ideal é o chocolate frio, entendeu? Não trabalhar com ele quente. O ponto é derreter. Por exemplo, um minuto e meio você consegue tranquilamente fazer o trabalho sem o chocolate super aquecendo, entendeu? Já derreti aqui o meu chocolate, galera, ó. Você vê a importância de derreter em 30 em 30 segundos, ó. Olha só o brilho que dá, tá vendo? Ele é um chocolate frio. Ele tá frio, não tá super aquecido. Pra ele dar esse brilho, tá vendo? Esse brilho que a gente precisa, ó. Ele não tá cinzento e ele não vai perder aqui a qualidade, tá bom? E agora, galera, eu tô utilizando aqui essas formas aqui, ó. Comprei também na Casa de Doce, tá? Ela tem... Essa daqui é de 250 gramas. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Isso. 250 gramas, tá? Ela tem de 500 gramas, 751 quilos. Tá bom? Comprei lá na Casa de Doce Maringá. E o legal dessas formas, galera, é que ela tem uma... Uma base aqui, ó. Tá vendo? Se vocês dão uma olhada aqui, essa base aqui, a gente vai colocar chocolate até aqui. Não tem segredo fazer o de passo. Você vai colocar o chocolate até aqui e você vem com outra base em cima e coloca, tá bom? Vou ensinar pra vocês aqui como é que funciona. Ó, eu vou colocar aqui, ó, na minha base. Tá vendo? Tá vendo, ó? Como eu falei pra vocês, até a marquinha, ó. Você viu? Aí agora, o que é que eu vou fazer, ó? Tá vendo aqui a base? A marquinha. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma base aqui, ó. Essa base aqui, é que a gente vai usar, tá? É uma espécie de um... É um molde também, de tipo de prensar pra jogar o chocolate nas laterais. Você vai colocar, pressionar um pouco com a mão, ó. Tá vendo? E agora você vai vir aqui com essa base, essa outra base e coloca em cima, tá? Colocou em cima, você vai virar na sua mesa e vai pressionar, ó, galera, ó. Você vai pressionar aqui, ó. Porque eu tô pressionando aqui? Pra sair todo o ar, tá? E não ficar aqueles buracos da casquinha. Então, você vai tirar todo o ar da sua casquinha. Tá vendo? Pode passar a mão em cima, ó. Tirar todo o ar. E agora, a gente vai levar pro nosso freezer por aproximadamente, aí, 15... 10 a 15 minutos, tá bom? Eu vou levar e já já eu mostro pra vocês os resultados, tá bom? Já passaram os 15 minutos e agora eu vou ensinar pra vocês como é que desenforma. Gente, é bem tranquilo, ó. Você vai tirar aqui a primeira camada, tá? E aqui, você vai tirar esse... Tá vendo, ó? Essa base aqui, ó. Tá vendo como é simples, ó? Soltou, ó. Tá vendo, ó? Só esperar ele descongelar por completo, tá? Ele mostra aqui, ó. Ele solta todinho da forma, tá bom? Então, tá pronto aqui a nossa casquinha, ó. E agora, a gente vai rechear, tá? Eu tô utilizando aqui, ó. Esse bico aqui. É um bico... Vou mostrar pra vocês aqui. É sempre bom vocês trabalharem com bico. Eu tô utilizando aqui um bico 1M, ó. Da Wilton. Tá bom? 1M da Wilton. E uma manga descartável que também vende lá na Casa de Doce Maringá, tá bom? E agora a gente vai rechear. Só lembrando... Lembrando sempre que isso aqui, ele é um... Um ovo de 250 gramas, tá? Então, ele não pode passar aí o recheio dele, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês que vai vender, tá bom? Tem que tomar muito cuidado pra não ultrapassar aí o recheio. Então, 250 gramas, o seu recheio tem que dar exatamente 250 gramas. É sempre bom ter uma balancinha pra você ir pesando o seu ovo de páscoa, tá? Vamos lá? Vou fazer uma base em baixa. Tá vendo? E agora eu vou... Fazer umas pitanguinhas aqui, ó. Na lateral. E aqui o que é que eu posso fazer? Só dar mais uma preenchida aqui. Aqui eu vou utilizar o meu chocobol. Lembrando que eu tô utilizando aqui um recheio, tá? Se você quiser que isso aqui se torne brigadeiro, só aí você deixar mais 10 minutinhos aí no seu fogão e ele vai se tornar um brigadeiro, tá bom? Então, o intuito aqui é mostrar pra vocês como é que se faz um ovo de páscoa de uma forma bem tranquila, tá? Vou fazer aqui só pra dar um... E agora eu vou utilizar as raspinhas de chocolate, ó. E agora eu vou fazer... Vou utilizar o meu brigadeiro branco, tá? Eu vou aproveitar aqui já a manga, tá? Que eu recheio os outros, eu vou fazer aqui, ó. Só lembrando pra vocês que esse recheio aqui, se você quiser saber mais sobre esse recheio coringa, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, ó. Pra você acessar aí e fazer receitas maravilhosas aqui como essa aqui, tá, gente? E essa parte aqui eu vou fazer ele branco agora. E agora você vem aqui, ó. Eu quis diferenciar aqui os dois sabores, tá? Só pra vocês verem a praticidade que tem esse recheio, ó. Da ponta de bico. Viu que da hora? Vou utilizar esse aqui, ó. Juntamente com esse aqui, ó. Vê aí, galera, como é muito simples fazer ovo de Páscoa. E vou fazer isso aqui, ó. Gente, ó. Olha a maciez desse recheio, ó. Tá vendo, ó? Viu como vocês conseguem trabalhar o ponto de bico com esse recheio, ó. Só lembrando pra vocês, galera, que com esse recheio, com esse recheio coringa, vocês podem fazer até 10 tipos de recheio só com esses dois ingredientes, tá? Você pode fazer recheio de maracujá, você pode fazer recheio de óleo, vocês podem fazer recheio de prestígio, vocês podem fazer recheio de limão. Então, assim, vocês conseguem fazer aí uma gama de produtos aí usando esses ingredientes, tá bom? É apenas dois ingredientes, galera. É só leite condensado e creme de leite. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser saber mais sobre essa receita, eu vou deixar o link aí, tá bom pra vocês, tá? Vou usar esse aqui que eu gostei dele. O que eu utilizei para fazer esse ovo de Páscoa ou de colher pra vocês? Eu utilizei chocolate, tá? Um chocolate fracionado da Blend aí, da Harold, tá bom? Utilizei aqui chocobols, utilizei gotas de chocolate, tipo esses brigadeiros aqui. Utilizei também, ó, brigadeiros coloridos. Então, utilizei esse daqui também, ó, esse brigadeiro colorido também, em formato de estrela. Vocês viram, galera, que é tudo muito simples. Isso aqui você encontra em casa de festa, tranquilamente, tá bom? Então, não tem problema. O chocolate é fracionado. Se você respeitar o tempo de duração no micro-ondas, o tempo de derretimento no micro-ondas, você vai conseguir obter um resultado aí fantástico, tá bom? Olha que resultado lindo que ficou, tá vendo? Brigadeiro ficou ponto de bico, ó. Que belezura que ficou. Olha só o brilho que ficou esse chocolate, ó. Esse aqui é o recheio coringa lá. Esse recheio aí que é sucesso, tá bom, galera? Quero agradecer a Tabo em Foco pela sua oportunidade, tá? E se você quiser mais receita, deixa o comentário aqui nesse vídeo, tá bom? E se você quiser conhecer o meu trabalho, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Me procure nas redes sociais, chefessandossilva.com. Eu tô sempre por aí mostrando receitas maravilhosas e simples como essa, tá bom? E muito obrigado a todos aí. Uma feliz Páscoa pra todos, tá bom? E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.